A maioria dos bilionários prefere ficar longe dos holofotes e fazem bem, para eles, claro. Porque a desconexão deles com a realidade é tão grande que quando eles resolvem aparecer, sai cada besteira. Quem já enfrentou o desemprego, e infelizmente não é pouca gente não, sabe o desespero que é não saber como vai pagar o próximo aluguel, a próxima compra no mercado, mas para o bilionário, ah, para ele o desemprego é bom, para colocar o trabalhador no seu lugar. É talvez o fato de ter morrido muita gente e ter ficado todo mundo deprimido, tem alguma coisa a ver com isso, mas vamos lá. Eles têm sido pagados a lot para não fazer muito muito no último ano, e nós precisamos de ver isso. Nós precisamos de ver isso, nós precisamos de ver que o desemprego aumenta 40% ou 50% em meu view. Nós precisamos de ver a pena em economia, nós precisamos de ver que eles trabalham para o desemprego, não o outro lado. Eu quero dizer, há uma mudança de mudança que o desemprego que o desemprego é extremamente feliz para o desemprego, em vez de o outro lado. Então, é uma dinâmica que tem que mudar, nós temos que matar. A cara de pau! Essa atitude, e isso tem que vir através de desculpação da economia, que é o que o mundo todo está tentando fazer, os governos ao redor do mundo estão tentando aumentar o desemprego para chegar a alguma forma de normalidade. Eu ouvi isso! O cara nem treme, né? Não vou falar o que eu quero, enfim. Esse aí é o Tim Garner, o magnata do setor imobiliário australiano, falando na Financial Review Property Summit, no dia 12 de setembro. É, lá no século XIX tinha um barbudo alemão que avisou que o desemprego é necessário para o capitalista poder explorar mais o trabalhador, né? Sabe aquele famoso, tá insatisfeito com o emprego? Tem uma fila de gente ali fora que quer, hein? É um comunista! E esse cara, o Tim Garner, é reincidente, hein? Em 2017, lá num outro programa de TV, ele disse que a geração millennial não tem casa própria porque gasta demais com torrada com abacate e café. Então você acha que as pessoas jovens agora tiveram o prospecto de nunca comprar uma casa? Absolutamente, quando você gastar 40 dólares por dia com um avocado e com cofes e não funcionar. É, claro, absolutamente. Ah, não, o problema não é o mercado imobiliário que tornou ele milionário. É a bendita da torrada com abacate. É isso. Ah, também ajuda que esse cara, ele herdou dinheiro do avô pra começar os negócios dele. E hoje ele tem um clube de rejuvenescimento só para milionários. É mole? E ele não é um único bilionário australiano soltando essas pérolas, não. Em 2012, a mulher mais rica do mundo e herdeira de um império da mineração, claro, Gina Reinhardt, reclamou que o trabalhador australiano ganha demais comparado ao africano. Os africanos querem trabalhar, e seus trabalhadores estão dispostos de trabalhar por menos de dois dólares por dia. Estas estatísticas fazem-me preocupar para o futuro desse país. Nós devemos ouvir os relatos da China que a Austrália tem sido muito caro para investir. Vocês ouviram isso? Ela disse, não, porque os africanos, eles querem trabalhar, eles se sujeitam a trabalhar por menos de dois dólares por hora. Por que vocês não fazem isso aqui na Austrália? É literalmente a mulher mais rica do mundo reclamando que os trabalhadores deviam se contentar com menos de dois dólares por dia. Isso, com certeza, agrega tudo. Agrega o seu carro, agrega o seu camarote, agrega a sua bebida. Esse bilionário já tem o dom de falar besteira. Imagina se esse bilionário também for o ex-presidente dos Estados Unidos. Sim, a gente vai falar do Donald Trump. Desculpa. Ele está concorrendo às primárias do Partido Republicano, infelizmente. E, em um dos discursos dele, ele soltou essa pérola aqui. Como é que nós estamos comprando óleo da Venezuela? Quando eu saí, a Venezuela estava pronta para colapsar. Nós teríamos levado e teríamos todo esse óleo e estaríamos lá embaixo. Mas agora nós estamos comprando óleo da Venezuela, então nós estamos fazendo um dictador muito rico. Você acredita nisso? Ninguém pode acreditar nisso. É, realmente, talvez ele esteja querendo levar um pouquinho de democracia para a Venezuela. Já o Elon Musk, outro bilionário babaca, é pelo menos um pouco mais ambientalmente responsável, né? Porque ele, pelo menos, pensa em roubar lítio em vez de petróleo. Assim, dá para usar o lítio para fazer carro elétrico, né? Né? Olha lá os tweets do Elon Musk, né? Mais um pacote de estímulo do governo não é do interesse das pessoas, claro. Das pessoas que não são bilionárias, né? Como ele, né? Aí alguém responde ali, né? Você sabe o que é o interesse das pessoas? O governo americano organizar um golpe contra o Evo Morales na Bolívia para que você possa pegar o lítio deles. E aí o Elon Musk responde, a gente vai dar golpe em quem a gente quiser, tá? Lidem com isso. Voltando para o Trump, não dá para esquecer do episódio de 2020, durante a pandemia de Covid-19, em que ele sugeriu injetar desinfetante para combater a doença. É, não dá nem para fazer piada com isso, né? Até porque o número de intoxicações com produtos de limpeza, de fato aumentou muito depois dessa declaração. Infelizmente, o pobre, e sim, para eles você é pobre, nem sempre tem consciência de qual é a sua classe social e quais são os interesses dela. Mas o rico, ah, o rico com certeza tem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí